Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 79. Voltamos, então, para mais uma rodada de notícias aí das duas últimas semanas. Recados rápidos, para quem não está ligado, o quadro Som dos Trilhos já voltou aí com força total, está sempre sendo realizado aos sábados, né, são transmissões ao vivo agora, então vocês mandam as perguntas para mim que eu respondo elas ao vivo, na medida do nível de dificuldade delas, certo? Então, para quem tiver interesse em acompanhar e até mesmo tirar suas dúvidas ao vivo, acompanha aí o YouTube, que geralmente todos os sábados de noite, né, por volta das 10 da noite, a gente está fazendo uma transmissãozinha ali, interagindo com os inscritos, certo? Sem mais delongas, vamos para as notas da semana, né, ou da quinzena, melhor dizendo, e nós começamos, então, com a linha 17, certo? Começando com sanções aí do metrô em relação às obras, né, da linha 17, né? Aconteceu, para quem não sabe aí, o metrô, ele rescindiu o contrato das obras da linha 17 ouro, certo? Foi aquele contrato que foi assinado com o consórcio CMI, e ele, né, por ter sido rompido, acabou ali, né, no caso do consórcio, sofrendo algumas sanções, dentre elas a inabilitação por dois anos na participação de qualquer tipo de licitação, né, desse porte. Lembrando que, como o consórcio é um conglomerado de empresas, então, foram quatro empresas aí que foram banidas aí por dois anos, que, no caso, são a Andrade Gutierrez, a CR Almeida, a SCOME e a MPE. A Andrade e a CR Almeida são construtoras de grande porte, por sinal. A SCOME é uma fabricante de monotrilhos da Malásia, que não está bem das pernas, né? E a MPE é uma empresa que, em teoria, deveria ter falido, mas não faliu, não sei como, né, incrível. Mas, enfim, essas quatro empresas aí estão, então, impedidas de participar de licitações por conta dessa questão aí da rescisão por parte do metrô, que já acumula aí vários problemas jurídicos com as empresas desde 2015, né, quando o metrô decidiu por não dar continuidade aos projetos do trecho 2 e do trecho 3 da linha 17, que vão tanto para o Jabaquara quanto para São Paulo-Morumbi. O metrô suspendeu essas parques e a construtora começou a ficar um pouco acomodada, por assim dizer. Já foram vários processos administrativos acumulados nesse meio tempo, são, no total, 17 processos, que ainda devem render ali uma grana rescisória para o metrô, né? E tudo isso aí impediu com que as obras se desenrolassem de maneira mais tranquila, certo? Está prevista, então, uma nova licitação para a linha, e essa nova licitação engloba os projetos, a instalação das vias, a compra de trens e a instalação de sinalização para o trecho. Ou seja, é a parte mais funcional da linha, né? Lembrando que as estações e o pátio de manutenção, eles não fazem parte desse contrato que foi rescindido, tanto que, tanto o pátio quanto a estação do Morumbi, elas seguem em contratos diferentes e andando até com uma velocidade boa, certo? Em relação aos trens, muito se especulou ali que a empresa responsável pela compra dos trens, vamos dizer, pelo fornecimento do material, seria a BID, né? Build Your Dreams. Só que, por enquanto, né? Como foi rompida essa licitação, a gente não sabe se vai ser ela mesmo, se vai ser outra empresa. Até lá, muita coisa vai acontecer. O contrato deve ser assinado ali por volta de agosto de 2019, né? A nova licitação. No caso, o recomeço do processo, nem a assinatura por si só. E aí tem um segundo problema, que é a questão da via mobilidade, né? Já que no contrato e concessão dela, pra quem não sabe, a via mobilidade não pegou só a linha 5, pegou a 5 e a 17. No contrato da VM, estava previsto que a linha deveria ser entregue em 2019, né? Novembro de 2019. Provavelmente esse prazo vai passar, e aí, né? A metrô vai ter que desembolsar um dinheirinho, né? Um dinheiro pra poder pagar essa multa aí, pelo atraso das obras, né? Bom, fica aí a ideia sobre se isso é algum tipo de jogada financeira, ou se é alguma sacanagem contratual. Enfim, eu acho meio injusto você deixar isso pro prazo de 2019, sendo que a obra nem tava. Nem tem como você terminar ela nesse prazo. Mas é isso aí, né? Linha 17 e os seus probleminhas habituais, como sempre. Próxima nota é sobre as portas de plataforma da linha 5 Lilás. Matéria aí do Ferroviando, que tá quase que todo dia aí pegando detalhes sobre a instalação das portas de plataforma. E a próxima estação que terá portas de plataforma instalada será a estação Eucalipto, certo? Foi instalado por enquanto um biombo, pra que seja marzenado os equipamentos que farão parte ali das portas de vidro automática, certo? Algumas marcações já foram iniciadas no piso da estação, e a gente só aguarda agora o início de um processo logístico, pra que cheguem os equipamentos até a estação onde serão instaladas, né? Anteriormente esses equipamentos eram transportados através de um vagão especial, que era cedido pela própria aviomobilidade, mas agora a empresa responsável por isso parece que contratou um veículo rodo ferroviário, pra que seja feito esse transporte de maneira mais eficaz. Lembrando que cada uma dessas portas, né? Provavelmente o módulo delas pesa entre 850 a 1300 kg, o que exige ali uma operação de instalação bastante delicada, né? Lembrando que toda essa parte de instalação ocorre com a via desenergizada, certo? Pra evitar ali problemas, até porque você tá manzinhando metal, e mesmo por ser uma rede aérea ali, uma catenária rígida, você não pode ficar brincando assim com esse tipo de equipamento, até porque você vai entrar na via e tudo mais, né? Segundo boatos também, né? Soltados aqui pelo site Ferroviando, a próxima estação a ser contemplada com portas, ou pelo menos com a instalação das portas, será Borba Gato. Não temos nenhum fato 100% comprovado, mas é uma... diríamos, uma rádio pião, né? Esperamos que isso ocorra o quanto antes. Prosseguindo ainda sobre as portas de plataforma, vamos pra estação de Hospital São Paulo, onde foi já iniciado o processo de montagem dessas portas, né? O Ferroviando aqui, ele listou, através da experiência própria dele, porque ele acompanhou ali todos os dias essa instalação, ele listou aqui um processo de como é realizada essa parte de montagem, né? Estrutural dessas portas. Você tem ali, no começo, a instalação do campo de trabalho, que são esses biomas que você pode ver aí na tela, a logística, a marcação das plataformas, o corte na borda das plataformas, certo? A instalação dos postes e dos travessões, certo? Pra começar a formar já as primeiras... os primeiros moldes ali das portas, a instalação dos suportes e dos painéis, instalação das soleiras, que é aquele piso um pouco mais metalizado por onde correm as portas, a instalação das portas deslizantes, a instalação dos painéis fixos e portas de emergências, e pra finalizar a instalação dos postes e dos painéis, postes e painéis e atravessões nas pontas das plataformas, em 30 graus, que pra quem talvez não tenha pegado muito bem, é aquela parte final, onde geralmente a plataforma fica em formato de... forma um triângulo. Na linha 4 e na linha 15, é só... às vezes ela forma um módulo quadrado, na linha... lá em Brooklyn, ela forma um módulo em... em 30 graus, certo? Vai depender muito de projeto... de projeto pra projeto, mas geralmente, na linha 5, são esses 30 graus aí, onde por trás dessa porta em 30 graus, você tem o painel do PCM, né? que é o... que é onde eles controlam as portas ali, né? Manualmente, tem os botões, tem o painel de controle, enfim. Então, é mais ou menos essa uma estimativa de como é instalado uma porta de plataforma, claro que é bem mais complexo, tem que fazer questão de energia, testes com elas, testes com os trens, enfim. Mas a parte física mesmo, que é a mais visível, essa aí, aparentemente, tá na ordem certinha, e assim eu recomendo que vocês visitem o site, pra vocês pegarem mais detalhes, mais imagens, né? Afinal de contas, a postagem tem belas fotos, certo? Passando para a próxima nota, é sobre escadas rolantes e elevadores, né? O metrô publicou aí, no diário oficial, um requerimento, né? Por assim dizer, para o fornecimento de um elevador e uma escada rolante, para a estação Faria Lima, e oito escadas rolantes para a estação de Pinheiros, certo? A estação Pinheiros aí, que já é famosa por ser uma estação profunda, parece que ela não foi plenamente impactada, com a chegada da linha 5, então, estudos de demanda indicam que a instalação de mais escadas rolantes, trariam uma melhor qualidade de vida no fluxo da estação Pinheiros, certo? Essa instalação das escadas rolantes e do elevador está com prazo de realização estimada em um ano e dois meses, e a sua finalização, se tudo der certo, estimada para o ano de dois mil e vinte, certo? Então, são projetos que já estavam ali guardados na gaveta, se fosse necessário, seria solicitado, como hoje, hoje, né, como atualmente, a gente vê essa necessidade de instalação, de melhoria do fluxo na estação, o metrô solicitou essa compra e a instalação desses equipamentos para que você possa propor ali uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade na mobilidade das pessoas dentro da estação, certo? Passando então para a nossa próxima nota, nós vamos falar agora do pátio Guido Calói, para quem não conhece, o Guido Calói é um pátio da linha 5 Lilás, é o segundo pátio, o primeiro pátio é o pátio Capão Redondo, o segundo pátio é o pátio Guido Calói, ele começou a ser construído lá para 2013, quando começaram as primeiras obras e a expansão da linha 5, e ele tinha um prazo ali, né, um reprazo de conclusão para abril de 2019, né, entretanto, 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 o prazo ainda não está totalmente cumprido, né, então, foi feito um replanamento, e nesse replanejamento está indicado que o prazo para a conclusão do pátio Guido Calói será o segundo semestre desse ano, né, então, pode ser desde julho até dezembro, né, não fica, fica em aberto. De acordo com as informações aqui fornecidas, a entrega está condicionada à finalização dos testes de CBTC no pátio, ou seja, vai ser um pátio sinalizado, você vai poder fazer como acontece hoje na linha 4 amarela, onde o trem é despachado automaticamente do pátio para a linha, né, hoje em dia, provavelmente, esse processo deve ser feito de maneira manual, então, é... isso traz uma comodidade muito melhor ali para a operadora do trecho, certo? Nada foi dito ainda sobre as demais alas do pátio, afinal de contas, a gente tem a parte de manutenção, tem o auditório, treinamento, refeitório, entre outros, né, nada foi dito ainda sobre essas áreas, certo? Mas, muito provavelmente, né, elas já devem já estar praticamente finalizadas, sendo em vista que é só uma questão de infraestrutura básica, né, instalação de... instalação elétrica, instalação hidráulica, né, essa parte mais simples, acabamento, enfim. Continuando ainda um pouco na linha 5, muitos se comentam também sobre o Frota F, certo? Frota F que dá muitas caras ali no pátio Guido Calói. De acordo com o metrô, mais um trem foi liberado para via mobilidade, a gente não sabe qual trem foi, mas a gente sabe que são 4 trens agora que nós temos liberados para operação, né, que são a disposição da via mobilidade para começar ali a rodar. E segundo o metrô, as outras 4 composições ainda continuarão sendo testadas e terão a sua previsão de liberação estimada, estimada para o início do segundo semestre, ou seja, ali a partir de julho, abril, setembro, né, será feita a liberação das demais unidades do Frota F. Quando ele vai voltar, ninguém sabe, nem eu ainda sei quando ele vai voltar. Ok, então, tá aí a notícia, Pátio Guido e o Frota F. Próxima nota é sobre as obras da linha 15 prata, né, as obras foram finalmente retomadas, são 4 estações com suas obras reiniciadas, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e o Terminal São Mateus. As obras estavam paralisadas desde o final do ano passado por conta da rescisão ali da empresa Azevedo e Travasso, certo? Agora, as obras estarão sendo retomadas pela empresa Ester Engenharia e a entrega das estações está prevista entre o final de 2019 e o começo de 2020. Com isso, a linha 15 ganha ali mais 13 quilômetros de extensão e a sua demanda por dia útil sai aí, vai até 350 mil passageiros estimados, certo? Atualmente, a linha está com 34 mil muito porque as estações por onde ela passa são estações intermediárias, não tem um grande terminal, sabe? Então, são estações mais de bairro, por assim dizer. Lembrando que a linha 15 foi repassada para o consórcio via mobilidade linha 15 que deverá assumir o comando da linha dentro dos próximos meses. O contrato de concessão vai durar 20 anos e, né, provavelmente nós teremos ali, né, a estação próxima, as próximas estações inauguradas já por esse consórcio. Como é o caso da estação de Jardim Colonial que é uma estação nova que já teve as obras contratadas quem é a responsável é a empresa Somag, né, construtora Somag Engenharia que fará ali toda essa parte, né, do novo empreendimento entre São Mateus e a estação Jardim Colonial. A previsão para a entrega dessa estação nova é para 2021. Provavelmente deve ser entregue dentro do prazo, já que é uma estação única, não deve ter muito problema. E, no geral, todas as obras já estão bem adiantadas, até se perguntam se a estação Jardim Planalto será entregue realmente em dezembro ou se pode ser entregue antes do prazo. A gente não sabe se vai ser feito assim ou não, mas eu creio que, opinião minha, que quando a VM for assumir a linha, talvez o Dora faça a inauguração de Jardim Planalto junto com a assinatura da da VM, né, lá na linha 15 Prata. Então, é uma estimativa, né, é um prelúdio que eu tenho de que talvez seja feita dessa forma. Mas, se o Dora quiser, entrega a sua Mateus lá no final do ano, passa para via mobilidade, já era. Certo? Próxima nota, então, né, ainda mantendo um pouco na linha 15, é sobre o terminal de ônibus da Prudente. Eu, como já disse, em várias, é, em várias oportunidades, eu não manjo absolutamente nada sobre modal rodoviário, sobre ônibus, eu não tenho interesse, é, um pouco, talvez, mas o meu foco não é esse. Entretanto, o terminal de ônibus da Prudente era uma coisa que estava ali todo o tempo do mundo e ninguém sabia se isso iria sair do papel ou não, mas parece que finalmente temos ali uma conclusão, né, segundo informações, o terminal de ônibus da Prudente vai operar em caráter experimental a partir do dia 11 de maio e a sua inauguração oficial vai ocorrer no dia 20 de maio, certo? É, lembrando que esse terminal foi construído junto com a estação de Vila Prudente, certo? Boa parte das obras foram concluídas em 2014 e a estimativa é que esse terminal de ônibus atenda a cerca de 150 mil usuários por dia, né, pensando em questões de demanda, esse terminal vai tanto servir pra quem de repente quer embarcar no outro trilho e principalmente pra quem vai desembarcar, né, pode pegar ali ou a linha 2 ou pegar um ônibus pra uma região de preferência, certo, pra uma área específica, enfim, se bem que o metrô é bem melhor, né, mas enfim, o que importa é que tudo indica que o terminal já está finalizado, certo, o metrô tinha repassado o prédio aí algum tempo atrás PSP Trans, ela chiou um pouquinho, mas parece que ela pegou mesmo e só fez a instalação geral na área, né, iluminação, essas coisas mais básicas e fez a instalação de sinalização, letreiros, né, enfim, tudo pra deixar ali mais didático pra quem vai usar o terminal. Bom, é um ganho ali pro pessoal da Vila Prudente, vai ter mais uma opção de mobilidade, esperamos aí que esse terminal seja entregue aí e seja administrado de maneira plena aí pela SP Trans, não sei se poderia ser alvo de uma concessão, mas, né, veremos, né, quem sabe, né, alô Dória aí como o Ferroviando fala, alô, 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 né. Próxima nota sobre a linha 9 Esmeralda, né, além da linha que vai até Grajaú e sua expansão até Varginha, né, pois bem, né, e a gente vai falar justamente dessas obras até Varginha que estão dando aí essa leve dorzinha de cabeça, né, mas já está sendo finalizado, ainda bem, as obras foram iniciadas em 2013, eram pra ter sido concluídas em 2015, mas tivemos vários problemas, principalmente com a captação de investimento federal, né, houve muita burocracia, houve erros na parte de licitação que impediram que essas obras fossem plenamente entregues. Mas o lado bom é que o último contrato pra retomada das obras da linha 9 já foi retomado, né, foi assinado ali pela empresa Engibras, que são as obras do lote 2, né, que é o lote que sai de Mendes Vila Natal até a Estação de Varginha, certo? O prazo pra entrega desse lote é até o quarto trimestre de 2020, após a entrega desse lote, que é a parte mais de construção civil, deve ser feita a instalação de parte aérea, sinalização, entre outros, né. Afinal de contas, essa obra vai existir bastante, então, pra ter uma noção ali, talvez essa extensão seja entregue ali entre 2021, 2022. Não tem um prazo muito concreto, mas pelo menos as obras foram plenamente retomadas e agora é só aguardar a conclusão das mesmas, ok? Próxima nota, rapidamente, estação Oscar Freire, né, que ainda está Caolha, por assim dizer, né, a estação foi inaugurada há mais de um ano e até hoje conta com apenas um acesso, que é o seu acesso principal, né, o acesso clínica da estação Oscar Freire ainda permanece em obra, certo? A previsão original para a conclusão desse acesso era para o segundo semestre de 2018 e a previsão atual para o segundo semestre de 2019, você vê que você pode confiar bem nos prazos que o governo te dá. Os trabalhos estão sendo praticamente finalizados, a última escada rolante da estação, na verdade, desse acesso já foi descarregada e está sendo já preparada a estrutura para o elevador que será instalado. Lembrando que esse acesso acabou não sendo entregue por conta de problemas, né, com a empresa anterior que era a Isolux Corsan, Curvisan, se não me engano, Isolux Corsan, Curvisan. Ela abandonou a obra, né, abandonou Higienópolis, Oscar Freire, certo? Vila Sonha, São Paulo Morumbi, foi tudo abandonado por ela, né, lembrando que essa empresa abandonou por conta que ela ganhou licitação por valor muito abaixo do mercado, então ela deu a cara a tapa pensando que ia dar conta, mas não deu conta. Esse é o problema da licitação. É menor preço, mas o cara não consegue bancar obra, né? E no final das contas, a empresa acabou abandonando essa obra, né, no caso da estação Oscar Freire, sem concluir o posto de acesso. Ou seja, ela tinha o canteiro, mas ela não tinha feito o buraco mesmo. Então, pô, você tinha que fazer o buraco da estação, né, pro segundo acesso. Então, teve que ter, teve que ter, teve que ter sido feito toda essa parte de engenharia pra que finalmente essa, esse acesso fosse devidamente entregue pra população, vamos ver quando vai ser entregue ou não. Eu não sou usuário da estação, mas quem é usuário eventualmente pode sentir um pouco de desconforto, afinal de contas, tem que atravessar uma avenida movimentada ali e não é uma das melhores, diríamos, uma das melhores rotinas que alguém possa ter ali naquela região. E pra finalizar de uma vez o podcast, nós temos a nossa última notícia sobre a linha 18 Bronze, certo? Aqui você viu uma imagem meramente ilustrativa, né, é um monotril da Sky Rail, né, da BID, né, na verdade tá mais como uma projeção pra falar a verdade, né, mas enfim, é a obra, né, pra quem, pra todos aí que já deve ter pesquisado, deve ter sido entregue no ano de 2018, ano passado, ela foi obra licitada em 2014, né, em regime de PPP, olha só, uma parceria público-privada, interessante, temos a participação da iniciativa privada nesse negócio do monotrilho, muito bom, só que o governo Dória, ele quer dar um tiro na própria cabeça, a gente precisa falar sobre isso, porque ele pretende solucionar o problema da linha 18, com vós vamos solucionar um problema para a implantação da linha de monotrilho, né, a linha 18 bronze, a gente não vai implantar monotrilho, é a solução mais lógica que um governador poderia tomar, lembrando, numa parceria público-privada, público-privada, privada, sabe, iniciativa privada, ela tá participando também, a iniciativa privada está participando da linha 18 de monotrilho, e o governo quer tirar o monotrilho da jogada, que, né, tem um parceiro privado para construir o monotrilho, privado, sabe, privado, iniciativa privada, privada, sabe o que é privado? É uma empresa particular, privada, que vai bancar, vai custear a obra, olha que coisa interessante, meu povo. O governo Dória, então, quer sair da ideia do monotrilho e implantar um BRT porque ele é mais barato, tá, mais barato, aí você entra numa série de questionamentos, né, pessoal que, quem é mais leio até pode engolir a balela do Dória, mas quem entende do assunto não engole a balela e com certeza vai achar que essa ideia é a pior ideia que poderia ser tomada para o ABC. Afinal de contas, a linha 18 não é uma coisa que foi feita ali, pensada no escritório do metrô. Ah, vamos fazer a linha 18 de monotrilho. Não, não, meus caras, tem um estudo enorme por trás disso, tem todo um estudo técnico de demanda, de um estudo mercadológico, tem um estudo de desapropriação envolvido, e no final das contas, todo esse projeto elaborado vai ser trocado por um BRT, um corredor de ônibus, que tem três vezes menos demanda que um monotrilho para uma região super saturada em questão do trânsito, lembrando, trânsito, trânsito, uma região que já tem problemas com trânsito vai receber BRTs, que vai ocupar faixas no trânsito, que interessante, né? De acordo com o governo, os custos da desapropriação são muito altos, mas espera aí, nós estamos falando de uma parceria público-privada, meus caros, onde o governo deveria arcar com o mínimo dos custos, já que outra parte vai ser arcada pelo poder privado, dinheiro de empresas que não são associadas ao governo, e você se pergunta por que o Dória de repente decidiu contrariar todas as suas convicções e sair dessa coisa privada para começar a mudar, fazer um BRT que é mais barato, mais barato, sabe? Existem duas coisas nesse mundo que devem ser discutidas de maneira plena, nem sempre o que é mais barato vai ser a melhor opção, e nem sempre o que é mais caro vai ser a melhor opção, você tem que analisar o custo-benefício e o custo a longo prazo, um BRT implantado agora, tudo bem, ele é mais rápido de se implantar, é mais barato, pode atender uma demanda inicial, mas e a demanda final? Será que o BRT não ficaria super saturado? Será que a estrutura dele não se deterioraria ao longo do tempo? Como já foi foco de várias matérias com o BRT ele tem o seu custo ali de desgaste muito maior que um monotrilho? Vai ser matriz elétrica? Vai ser um transporte poluente como é o rodoviário tradicional? Você tem que pensar em várias coisas desse tipo e claro, a longo prazo a demanda vai subir, os ônibus vão ficar velhos e com certeza se a estrutura pintada de ouro vai começar a definhar e vai começar a apresentar ali suas oxidações. Enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é uma desgraça esse pensamento idiota que é porque o que eu posso dizer é um pensamento idiota, um pensamento de uma coisa mal pensada de economizar, sabe, sabe, nem tudo é só economia. O governo tem um contrato assinado com a iniciativa privada, privada, pessoal fala de privatização, vão privatizar tudo, privatiza, privatiza e quando tá com o cara privado, mela cueca. É complicado falar sobre isso porque é uma coisa que é necessária e o pessoal não quer implantar. Metró pesado na região, dependendo da situação até compensaria, só que o custo é muito elevado. O monotrilho ele é jogado com uma solução ideal por conta da sua implantação ser facilitada se as empresas colaborarem. Aí a gente vê aquela questão da Vem ABC que falou já concluímos projetos de engenharia, já fizemos toda essa parte, se você quiser a gente faz a obra e entrega seis meses antes do prazo original de conclusão da obra. E agora tá nessa de vamos ter que mudar o modal, as áreas desapropriadas venceram ali a hora de você pegar as áreas sem que fazer todo esse processo de novo, a demorar é mais caro. Então sabe, aquela balela ali, a gente não sabe o que isso vai dar. o fato é que tá sendo feita uma petição ali pelo pessoal do ABC, blogs, mídia do ABC e cidadãos comuns estão se unindo contra essa ideia fajuta de transformar um monotrilho num BRT, um corredor de ônibus em prol da economia, né? Lembrando que nós temos um contrato assinado com a iniciativa privada. O que vai acontecer com o Vem ABC? Ninguém sabe o que vai acontecer com essa empresa privada que topou fazer uma coisa, um projeto bacana com o governo e de repente o governo, né? Devido a suas mudanças de direção, acaba por largar de vez essa... esse pepino aí, né? Enfim, fica aí a nota de repúdio a essa ação do governo, nós não sabemos ainda se vai ser ou não, mas a gente espera no mínimo, no mínimo, no mínimo, o bom senso para com a iniciativa privada. Então é isso, só agradeço a todos que acompanharam o podcast no trecho até aqui, desculpem os gaguejos, a falta de dicção, é algo que a gente tem que melhorar aos poucos, mas enfim, se você gostou desse programa, deixe seu curtir, compartilhe e se inscreva no canal para mais notícias. Me despeço de vocês e até o próximo programa, até o nosso próximo podcast no trecho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí